Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. Vejam aí imagens no momento em que fãs se aproximam do jogador de futebol Neymar da seleção brasileira do Paris Saint-Germain, na chegada do mesmo ao hotel junto com todo o selecionado brasileiro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lá, será disputada a partida com a seleção do Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. No momento em que os fãs se aproximavam do jogador, um deles escorrega e acaba por, sem querer, atingir Neymar no pé direito. O mesmo sai mancando e colocando a mão no referido pé no momento em que os seguranças conseguem afastar os fãs do local. Essa é a TV Cívica, mostrando para todo o Brasil e o mundo os fatos concretos da vida real. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. Lembrando que a partida com a seleção equatoriana se dará nesse dia 4 de junho de 2021 no estádio Beira Rio, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil.